No fundo do mar, no fundo do mar há brancos pavores, onde as plantas são animais e os animais são flores, mundo silencioso que não atinge a agitação das ondas, abrem-se rindo conchas redondas, baloiça o cavalo marinho, um povo avança no desalinho dos seus mil braços, uma flor dança, sem ruído vibram nos espaços, sobre a areia o tempo poisa, leve como um lenço, mas por mais bela que seja cada coisa, tem um monstro em si suspenso. Sofia de Mello Breimer Andressen, no livro Poesia, primeiramente publicado em 1944.